Olá meus amores, aparecendo aqui bem descabelada pra fazer a entrada do vídeo. Hoje eu passei bastante novamente porque a mãe do marido gosta de andar e não é pouco. Então acompanha aí, que tá bem legal. Hoje ele foi rever a tia dele, que já faz mais de 6 anos que não vê. E ele ama ela de paixão. Então a gente passou por lá, fomos na feira, comprei umas coisas diferentes de comer. E espero muito que vocês gostem, tá bom? Vamos pro vídeo? Pega. 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 Pega a sirinha. Ai que gracinha. Nossa amor, ela tá competindo com o carro. Ela vai passar pra frente. Pega. Não faz cuidado. Vem, eu tenho que ficar. Tadinha. Ai, ela é burratão. E agora? Tô doidinha. Tadinha. 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 Fica. A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, vem cá, mostra esse aqui pra ele, é o, não, é esse aqui eu acho, é, amor, olha, é esse que eu quero, Jesus Cristo, põe aqui em mim. E o resto é igual, amor? Não, eu antigamente eu gostava de tudo que era coisa de doce, hoje é que eu dei uma cortadinha, que eu dei uma, eu dei uma, uma inchada, para não dizer que a gente não é esse aqui. Olha, eu venho aqui, assim, para. Lá em Alexandre é uma moça, tem esse aqui, tem esse aqui, esse lá, tem esse lá, não tinha desse daí, é, tem esse lá, pode só bastante. Quanto, 10 gramas? Quanto, 10 gramas? Quanto, 10 gramas? Esse aqui é ovos de coca. Eu não sei se dá para ver por causa do flash, mas as cores dele é diferente. Esse aqui é como se fosse um azulzinho bem clarinho puxado por um cinta. Ó, é diferente as cores. São ovos de coca. Aqui é um limão É um limão diferente Ele é amarelo na hora que abre Esse aqui, ele é bem amarelinho E esse aqui a gente nunca viu Também é um limão, parece um maracujá Mas não é, ele é um limão Daí quando eu abrir também vou mostrar pra vocês Diz que esse aqui ele não tem semente O sabor é diferente Ó, tá vendo? Esse aqui E esse aqui ele parece laranja dentro Também fui de lá da casa da tia dele Aqui ó, comprou na feira Uma mexerica azeda Eu gosto da docinha Mas eles gostam da azeda Aqui é um tipo de requeijão Só que no nordeste a gente come E compra, é chamado de queijo manteiga Mas aqui eles chamam de requeijão Esse aqui ele lembra o sabor da mussarela Só que ele é um queijo de trança Ele é todo trançado Tá? Aí Aqui é aquele doce lá Como se fosse com coalhada Um pedacinho de queijo Dentro Esse aqui é um doce Aqui é mocotó, gente Olha, é um doce de mocotó E ele vem amendoim Esse aqui eu vou mandar pra massa Esse aí ó Que minha irmã gosta Esse aqui eu comprei pra mandar pra ela Geleia de mocotó Com amendoim E aqui é outro tipo de requeijão Que eu sou apaixonada Eu gosto muito E eu só encontro aqui Ele é moreninho Mas ele é uma delícia Molinho E é muito gostoso Pra tomar com café Aí tem três deles Eu gosto muito dos queijos Aqui das coisas Que eu acho bem diferente Das que eu conheço Como que chama Esse daqui Na terra de vocês? Beijos